Galera, galera, mais um trem já tá vindo. Ó o farol de LED. É esse! É esse! É esse! É nova! Meu Deus! Meu Deus! Como assim? É esse! É esse! É o novo trem! Como assim? É esse! É esse 44ACI! É o novo trem! É a primeira vez que eu vejo na minha vida! Como assim? Meu Deus! É o novo trem! É esse! É esse 44ACI! É o novo! Meu Deus! Como assim? É a primeira vez que eu vejo ele! É esse! Ó o outro! Já vai partir! Ó o trem! O maquinista gente boa buzinando pra mim! Muito obrigado! Agradecer do maquinista! Ó o sino, Deve! Bem diferente! Estou super animado! Esse trem daí já tá prestes a partir! Ele já vai partir depois! O sino dele é bem diferente! Olha os vagões! E aí? Ó o sino! 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 Vamos lá. Vamos lá.